Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. E o nosso podcast foi feito para ajudar você, agente, gestor e até se você é empresário e tem uma área de atendimento na sua empresa e quer transformar o seu atendimento ao cliente em um atendimento 5 estrelas. Mas se você está começando, não fica preocupado, porque as nossas dicas vão incluir de A a Z no seu atendimento. Eu sou Paula Borim, host aqui do podcast. Eu sou Ludmilla Bobco, também host aqui do podcast. E hoje temos mais um assunto polêmico aqui no universo de atendimento, mas antes de eu falar sobre o que a gente vai conversar hoje, eu queria agradecer aos nossos especialistas que vieram trocar um papo super real sobre a realidade do atendimento. Ivan Kucic, Felipe Kucic, muito bem-vindo. Olá meninas, prazer estar aqui novamente, né, e aqui com o Felipe, um cliente nosso, tá gente, que já passou por toda a jornada aqui de implementação da ferramenta de chatbot, e tudo mais, a gente vai compartilhar, né, vai na verdade pegar os insights de todo esse processo de implementação com ele hoje. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, eu sou Felipe, então eu queria até principalmente agradecer de estar aqui, porque eu acho que é um meio de retribuir ao Milvos o tanto que o Bot está ajudando a gente no atendimento, né, então falar dele aqui e proporcionar que outras empresas também possam colher esse benefício é fundamental. Maravilha. E a gente sabe que esse assunto dá muito pano pra manga, né, então a gente vai dividir esse episódio em duas partes, então essa daqui é a primeira parte pra você ficar bem atento, e a gente vai discorrendo sobre o assunto. E eu só queria trazer, assim, polêmica já na mesa. É, vocês, você óbvio, mas como que é pra todo mundo, vocês já foram atendidos por chatbot, perceberam que estavam sendo atendidos por chatbot? Bom, minha experiência, tá, gente, por diversas vezes, tá, e assim, já passei por chatbots ruins e outros que eu joguei, nossa, muito bom, né, tipo, foi atendido rápido, porque tem duas experiências, né, você vai falar com um humano e você espera 10 minutos pra conseguir falar com alguém, na melhor das hipóteses, né, depende de onde você vai falar, ou com quem, ou ser atendido por um chatbot imediatamente, só que daí talvez talvez aquela resolutividade não aconteça no tempo que você quer, ou seja, parece que estão tentando te cansar. Eu já tive algumas experiências de ambos, com ambos os lados, entendeu? Boas experiências, experiências não tão ruins. Experiências também que mudaram a minha opinião, pra falar a verdade, que eu era muito cético com relação a esse tipo de atendimento, hoje, pra mim, quebrou muito esse tipo de coisa. Eu venho do time dos céticos aqui também, Ivan, e acho que dá até pra colocar uma outra visão, nisso que você falou, de atendimento bom, atendimento ruim, como empresa, por trás do bot, qual atendimento que você quer dar pro seu cliente, e qual atendimento que você vai conseguir dar pro seu cliente com o bot, porque tem muito de aprendizado, seja o conteúdo, como que o cliente fala, como que você quer atender o teu cliente, então tem um grande receio do lado de cá, então eu vim do time dos céticos e posso falar tranquilamente que eu já abandonei e pro bot agora. É, receios, né? Eu tô nesse time também, Felipe. Assim, no começo já vinha aquele perfil do WhatsApp com aquela cara de inteligência artificial, com aquele perfil feito com o IA, você já fala, ok, vamos ter um problema aqui, e aí se você é atendido com agilidade, eficiência, acredito que esse estigma já cai muito, né? Eu marco muito exame, eu marco muito exame médico, então assim, ter um exame marcado com agilidade, sabendo o procedimento que eu tenho que fazer, o horário médico, cara, ter isso em 10 minutos é genial! Então assim, eu acho que muitas pessoas estão nesse time, né, Felipe? Seguro de carro, operação bancária, tem muita coisa hoje que você faz por bot que e você comemora por ser um bot te atendendo e respondendo ali e acabando em 5 minutos seu atendimento e você é resolvido, né? Isso tem ajudado bastante. Com certeza! E esse processo self-service, né, gente? Que a qualquer hora você resolve qualquer coisa. E não ter que ligar, né? A gente já falou isso em alguns episódios. A tendência é que as pessoas querem ligar menos, então a sua empresa oferecer a sua opção de mensagem e 24 por 7, né, que também é uma das principais vantagens, é muito legal. Com certeza! E pra gente trazer aqui pra realidade, eu trouxe uma pesquisa. De acordo com o levantamento da Data Horizon Research, o mercado chatbot ao redor do mundo foi avaliado em 4,5 bilhões em 2022 e deve chegar a 32,4 bilhões em até 2032, perdão. E eu não tô falando em real não, tá? Eu tô falando em dólar. É um valor astronômico. E dentro, assim, do nosso contexto do Brasil, existe, inclusive, já um levantamento que chama Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots. Em 2023, ele mostrou que o atendimento ao cliente continua sendo a finalidade mais comum em projetos de bot no Brasil. Então, a gente sabe que o chatbot pode ser usado pra várias realidades, esse aqui é um estudo que ele traz mais do olhar de desenvolvedor. E uma das principais finalidades é o atendimento, porque é uma forma de agilizar essa comunicação que é tão delicada, né? Verdade. E a gente já tava falando sobre esse consumidor que antes não gostava tanto do chat e agora já gosta. E uma pesquisa mostra que, realmente, existe uma boa aceitação recentemente, né? Um estudo mostrou que 61% dos consumidores aprovam a integração com chatbots. Então, assim, acho que a gente já tá... de pergunta e resposta, algo condicional, que muitas vezes você não conseguia chegar onde você queria. Ou você ficava digitando atendente, 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 pra tentar chegar no atendente. Mas hoje, com a inteligência artificial, ficou melhor a comunicação com o cliente, tanto quanto ao entendimento, quanto na transcrição da resposta pra ele. Então, acho que por isso que tá virando verdade em diversos países no mundo inteiro, pela facilidade de comunicação. Tá evoluindo muito rápido também, né? E a gente sabe que, assim, né? Os números mostram que é uma tendência, a gente sabe que é uma tendência, mas, quando a gente fala de implementação em empresas, ainda existem inúmeros receios. É por isso que a gente trouxe esse papo hoje, pra saber o quê? Será que o chatbot realmente resolve esse problema? Resolve todos os problemas de uma área de atendimento? E é por isso que a gente quer conversar mais coisas. Porque tem aquele ditado antigo, né, gente? Time que tá ganhando não se mexe, né? Ou seja, eu vou trocar meu atendimento padrão por um atendimento agora usando um bot, alguma coisa, né? É, acho que em cima disso, nesse time que tá ganhando, você vai querer jogar sempre o mesmo jogo? É. E continuar ganhando só esse jogo? Com certeza. Mas, ok, ó, vamos começar com a primeira perguntinha aí, Felipe. Quando que virou essa chavinha? Quando você realmente percebeu que você precisaria usar um chatbot? O que que te motivou a isso, realmente? A gente já vinha falando muito no Bom Controle sobre inteligência artificial em diversas áreas, pra vídeo, pra uma série de coisas. E o atendimento, como de comum, foi criando volume. E precisando de pessoas, a conta é basicamente uma regra de três, né? Você tem a quantidade de pessoas por volume de atendimento, você tem que aumentar o time ou otimizar alguma outra operação, que é sempre feito. Isso em todas as empresas. E quando a gente começou a conversar internamente sobre bot, foi com a seguinte pergunta. Será que não tem algum bot que possa resolver as primeiras perguntas do cliente? Se esse bot resolver as primeiras perguntas do cliente, será que eu não posso fazer com que o meu técnico de suporte, por exemplo, não consiga focar e se aprofundar mais com o cliente que ele tiver em mãos? Ou será que eu não posso ter agora um atendimento 24 por 7 que de fato responda, e aí sim escalo durante o horário comercial pro meu atendente? Então foi com esse intuito de poder absorver mais o cliente e ao mesmo tempo que dê maior liberdade, até tempo, pra profundidade do técnico no atendimento dele quando ele estiver ali humano atendendo. Ficou essa intenção. Então foram esses os maiores motivadores aí pra vocês começarem a prospectar esse tipo de ferramenta, certo? Foi. Então no final assim, né? Vamos contratar mais gente, não vamos, vamos expandir 24 por 7 porque muitas vezes o cliente demanda, não vamos. Estender mais um horário, iniciar num final de semana porque costumava vir atendimentos, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Bacana. E aí meninas? Assim, você comentou que você está à frente de uma equipe de suporte, né? E aí eu queria saber se a primeira vez que você viu a execução do chatbot foi numa situação dessa? Foi isso que te falou também, ó, vale pra CS, pra suporte, que é as áreas que você está à frente hoje? Como que foi? Você viu alguma execução que você falou, pô, vale a pena trazer? Eu já tinha visto então como pessoa mesmo, vendo na internet, outras pesquisas, compras, alguns atendimentos automatizados, bancos, como eu falei, esse tipo de coisa. Mas dentro do Bom Controle foi um outro sócio que trouxe e como uma solução que poderia resolver todas as áreas. E como eu falei, eu estava no time dos céticos. Não vai entrar em complexidade com o cliente, a gente é um RP, ele não vai falar sobre erros de nota fiscal. E... eu estava errado. Dá pra fazer falar. A boa notícia é que você estava errado. Da tela em branco, realmente, nada acontece. Mas se você despender horas ali de trabalho, conhecimento, tiver um carinho, acompanhar o seu cliente, dá pra fazer ele responder. Porque ao mesmo tempo que um bot cru talvez não responda, o teu funcionário novo também não. Ou o teu funcionário novo que não consultou a base de conhecimento nos primeiros dois minutos daquele cliente, também não. E o bot, uma vez parametrizado, ele vai fazer sempre certo dentro do que ele sabe. Salva ali a criatividade da IAC, também pode te ajudar, mas você consegue dar um caminho pra ele. E uma vez dado pra ele, ele pode atender mil pessoas ao mesmo tempo. Um ser humano não. Então, a intenção não é evitar ter mil pessoas no atendimento. Mas proporcionar, atender mil clientes que poderiam estar esperando. A ótica é um pouco diferente. E uma dúvida, você usou o termo bot parametrizado. Como a gente está desmistificando alguns termos muito técnicos, você podia explicar mais ou menos? Porque quando a gente fala em chatbot, eu não sei se todo mundo tem a mesma noção do quão profundo que isso pode ser. Acho que você trouxe um pouquinho pra gente. Eu não sei se vou falar aqui de todo o bot, a maioria é parecida, mas eu vou falar muito do bot do Milvus. E esse ponto do conhecimento parametrizado, Ivan, foi o que realmente me convenceu. Porque eu falei, olha, ele sabe falar do nosso sistema. Como que isso aconteceu? A gente já utilizava o Milvus pra outras coisas, passou a conhecer que o Milvus também tinha o bot. A gente viu o uso ali, se interessou. E o que aconteceu? A base de conhecimento do Milvus, os textos mesmos que a gente já criava, ele pode ser utilizado no bot. E até aí a gente está falando de um texto simples ali, criado e escrito por alguém. Só que esse texto, na hora de conversar com o cliente, o que é esse parametrizado? O Milvus permite com que uma pergunta, mais um texto, que esteja próximo daquela pergunta quanto a palavras-chave, algo desse tipo, seja interpretado, por exemplo, por um chat de EPT. Que iria cruzar a tua pergunta com as possibilidades de resposta e te dar uma provável resposta muito mais próxima daquilo que você quer. Então, quando eu vi, a primeira pergunta que eu fiz foi uma pergunta que eu tinha passado no dia, durante o atendimento, que um técnico não soube responder. E existia na base de conhecimento. E o bot respondeu. Em tópicos, completo e com passo a passo. A gente falou, pera, tem que estudar isso daqui melhor, tem um universo gigantesco aqui na frente. E o legal é que antes, na melhor das hipóteses, se voltava artigos, né, Felipe? E aí o cliente precisava o quê? Ler todos aqueles artigos, né? Que estão relacionados com o assunto, pra ele obter uma resposta, primeiro, ele não lia. Ele tinha que tirar a conclusão, entender e tirar a conclusão. E às vezes a resposta da dúvida dele não estava em um só artigo, estava em mais de um artigo. Começava em um, talvez acabava em outro. Então, primeiro, né, quem tem tempo hoje em dia, né, durante suas atividades, de parar pra ler artigos, né, gente? Ou seja, é claro, se faz necessário ainda, ainda, por exemplo, o Mil vos oferece esses artigos? O Mil vos oferece, tá? Mas eu acho que ele é aplicável em determinados cenários. Em determinado nível de urgência, né? Também, entendeu? Agora, quando você treina uma aí, ela tem o conhecimento de todos os seus artigos. E aí, o que que acontece? Ela responde aquela pergunta, talvez usando o conhecimento de três artigos separados e fundindo numa resposta única. Então, é um processo muito mais inteligente. É um processo que, eu acredito que o sucesso da resposta é muito maior do que quando você volta simplesmente artigos. Tem um outro benefício aí, que o erro da resposta, ser rápido, também é positivo. Imagina que num caso ser humano, como você falou, ele vai mandar um artigo. Um técnico mandou o artigo pro cliente, o cliente vai ter o trabalho de ler, ele vai ter o tempo de ler, de tirar a conclusão ou não. Às vezes o artigo é bom, só o conhecimento é diferente de pessoas ali, e ele vai achar que o atendimento é ruim. Isso passou o quê? Uma hora, duas, ele leu no dia seguinte? Se é um bot que resumiu, já tendenciando a ser uma resposta mais exata e não serviu pro cliente, demorou o quê? Trinta segundos pra ele ler a falha do bot e decidir que não ajudou ele, ele continua com você, ele tá quente no seu atendimento pra ser resolvido. E também essa questão de ser uma resposta mais curta, mais enxuta, tá tudo ali, sei lá, em duas frases, evita que ele tenha que ficar indo e voltando, que é uma coisa assim, então, tá, é, porque a gente que mexe no chat GPT, você sabe que você tem que minerar ele, e cansa um pouco, numa situação que é um cliente entrando em contato com a tua marca, e ele precisa ficar cavucando a inteligência artificial pra sair, ou então falando com o atendente pra sair uma resposta que ele espere, também não é um, algo legal, né? Isso é, que você vai refinando sua pergunta também, né? Exato. Na verdade, tem várias maneiras ainda, a tecnologia evolui, né? Se você pegar o chat GPT versão 1 e comparar com a 4, é um, sabe, é um abismo de diferença. Na assertividade, no entendimento e tudo mais. Então hoje a gente aplica sempre a última versão ali, né? Que ela tem uma inteligência, um algoritmo que realmente consegue ser mais assertivo. E isso, Paulo, de verdade, vai ser cada vez mais assertivo. Entendeu? Porque estão investindo muito nessa tecnologia, né? E aí, puxando o gancho de parametrização que você me perguntou, Paulo, você falou que você vai melhorando ali essa sua pergunta no chat GPT. Quando você tá fazendo e você tá interessado em tirar aquela resposta que você quer, o teu cliente não necessariamente ele vai melhorar a pergunta. Não quer dizer que ele não queira, às vezes ele fez a melhor pergunta que ele poderia. Então é muito importante você... Posso falar até disso depois, de como descobrir se as respostas são boas ou ruins. você escutar as respostas do cliente, se foram úteis ou não pra ele, e você melhorar a forma como você responde pro cliente. E aí, do mesmo jeito que você falou, dando um outro comando pra IA, passando um novo prompt, pedindo resumido, quando é determinado o assunto, tudo isso é possível dentro do meu curso. Detalhamento, né? Exatamente, sentindo o cliente e você melhorando, porque você tá interessado... Mas isso é um problema que, de verdade, eu não acho que se limita ao chatbot, né, gente? É comunicação. Com certeza. Tem gente que talvez não saiba se expressar, ou seja, a pergunta não fica direta. E, consequentemente, a resposta não é direta. Até de um pro outro, né? Justamente. Então, se você tiver um atendente humano lá, talvez você tenha os mesmos problemas. Com certeza. Exatamente. E a gente tava falando de case de sucesso, né? E aí, eu queria saber com você, Felipe, um case que você vê muito assim, caramba, o chatbot foi essencial para que, não sei, para que algum cliente continuasse comigo, para que algum cliente fidelizasse, para que eu tivesse alguma diferença no atendimento. Existe algum case, assim, que você já tem na cabeça fácil? Ele tá cedo ainda para ter um case exato de um cliente, mas eu posso te falar o primeiro benefício que a gente colheu logo de entrada. Maior tem para o atendente de suporte. De início, na primeira semana, a gente teve mais de 25% de redução em volume de atendimento. Então, a gente estaria, na nossa quantidade, ganhando quase meio período de uma pessoa em atendimento. E aí, entra naquela intenção que foi o motivador de usar o bot, de permitir que o Felipe, ali, que tá atendendo o cliente, possa atender com maior tempo, maior tranquilidade, maior profundidade o cliente que está com ele. Que aí, hoje, sim, é um cliente que, muitas vezes, passou pelo bot, não foi resolvido, e o nosso bot até ele tá educadinho, né? Ele fala, pô, eu não aprendi, mas eu vou anotar e vou melhorando. Eu tenho um recadinho bacana ali dentro do bot. Mas aí, o técnico pode se aprofundar com aquele cliente. Sem a concorrência de ter tantos outros querendo resolver no mesmo tempo. Esse foi o maior benefício nosso logo de cara. No primeiro dia, deu pra sentir. Bom, você, eu tenho certeza que, como consumidor, como gestor, já se depurou com o chatbot. Então, se você tem alguma experiência pra nos contar, coloque aqui nos comentários, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, e vamos continuando, que ainda tem muita pergunta aqui, hein? Ivan, qual que é a próxima? Bom, processo de decisão, né? Onde usar o chatbot, como usar o chatbot, né? Esses fluxos, né? Porque ele permite uma criação muito... Vasta, né? Vasta, né? A possibilidade é imensa. Você pode criar fluxos complexos ali, né? E ainda usando o IA, gente. O negócio é exponencial. E aonde atacar primeiro com o chatbot? Qual foi o processo de implementação? Por que você escolheu esse caminho de implementação? O que você estava mirando primeiro, né? Então, respondendo de trás pra frente, a escolha foi pela dor. A escala do atendimento é a profundidade. Mas como que foi esse processo, olhando pro nosso bot, que tá rodando hoje, até ele entrar a primeira semana ali, de fato rodando em produção, foram mais de seis versões que a gente fez. E você aplicava e tirava, aplicava e tirava? Como que foi isso? Algumas vezes a gente aplicou primeiro internamente, entre os técnicos, fazendo perguntas ali, até pra validar a própria base de conhecimento. E só pro pessoal entender, o que é aplicar um chatbot? Você colocar ele de acesso pro seu cliente. Quando o seu cliente te chamar, ele vai falar com um técnico ou com um chatbot? E isso você diz chamar por um WhatsApp, chamar por um chat, chamar nesses canais, certo? Nesses canais de texto, isso. E hoje, por enquanto, a gente tá trabalhando só com chat, e a ideia é evoluir pro WhatsApp. Pro WhatsApp. Por que que a gente não tá no WhatsApp? Justamente por serem fases. A gente começou um de outro, fez internamente, colocamos no chat, afinal é quantidade de atendimento. Vamos supor que a gente tivesse criado uma base de conhecimento ruim e um fluxo ruim de atendimento dificultoso. O receio, né? Se diminuir o impacto. Ele não estaria em todo o meu volume de atendimento. Então eu conseguiria testar com parte do meu atendimento. Então a gente fez isso em fases. E a própria configuração do chat, do tipo, eu vou te, vou apresentar qual pergunta você tem, qual sua dúvida, ou qual seu nome, vou abrir um chamado pra você, vou perguntar de que módulo do sistema você quer saber. Nada disso nasceu no dia zero. Ele nasceu algo bem curto, que todo mundo achou incrível. E no mesmo segundo, todo mundo teve várias outras ideias aqui. Inclusive, eu posso comentar também, mas a gente já teve outras, pra não ser só atendimento, só resposta a dúvidas. Tem, você pode fazer propaganda ali dentro pro teu cliente, você pode fazer pesquisa pro teu cliente, tem muita coisa que você pode fazer, não pode. É, a captação, de lead, né? Você pode colocar diversas áreas atuando no chatbot, né? Mas você começou pela sua área, né? Pelo suporte. E com uma preocupação, puxando um pouquinho daquela linha que eu falei do CTC. O cliente quer entrar no bot e não gostar do bot, ou a resposta não for suficiente? Será que ele vai conseguir falar com o atendente? Ou ele vai primeiro reclamar na internet, em qualquer lugar, que agora só tem bot e ele não chega no atendente? É verdade. Essa foi uma preocupação. A gente vê em vários canais que, assim, você tenta falar com o atendente e parece que a marca não quer que você encontre nunca, né? O botão fica desviando. Vocês têm looping. E, vou dar um exemplo, eu sou o tipo de cliente chato. Se eu ligo pra uma viva, alguma coisa assim, eu já vou testando se o nome funciona pra tentar não passar pela URA. Normal, eu já vou testando. Se funcionar, beleza, eu espero. Ah, caiu pra falar de contrato. Então, mas eu queria falar de plano. É chato que eu ansia o outro, né? Eu já tô com alguém. É isso que eu faço. E aí, com o bot, a primeira preocupação foi essa. Já tinha uma base de conhecimento pré-testada pelo próprio time. Então, a gente sabia que ele respondia em cima da base. A próxima era, tá, não serviu. Como é que ele chega pro atendente? Porque, sem querer... Como é que eu vou falar? Resolver tudo com o bot ou dificultar, é resolver pro cliente. Não interessa se com o bot humano, ligação, presencial, não importa. Tem que resolver. Então, a gente começou a criar e... Pô, isso foi show de bola do Mills também. Dá pra fazer muita coisa. O que que a gente fez? E, se tiver algum cliente do Bom Controle aqui olhando, eu vou dar algumas dicas de palavra-chave pra passar direto. Vamos mudar elas depois do vídeo. Quando ele pedir pra falar com alguém, ah, eu quero falar com o Ivan, eu quero falar com o suporte. O que que a gente percebeu? Tem a palavra falar. Olhando pro Mills, será que dá pra quando a pergunta for falar, eu transferir pra um atendente? Deu. Ficamos super felizes e achamos que a gente tinha resolvido o mundo. Colocamos o primeiro dia em atendimento. O que que o segundo cliente que chamou o chat e escreveu? Atendente. Atendente, 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 atendente. E outros, ah, que chegavam pro atendente, depois da pergunta do bot ali, que em determinado momento ele tinha a opção de clicar pro atendente, ah, dizia que o bot não tinha resolvido. Ou que não tinha resolvido exatamente o que ele queria. O que a gente fez daí também, de novo, pensando no fluxo com o cliente até a resolução. A gente começou a ouvir todas as perguntas, sejam elas perguntas de fatos ou textos lançados ali no bot, a gente começou a ouvir assim, né, ler e acompanhar. A gente tá fazendo isso periodicamente. Então, atendente, suporte, humano, Ivan, Felipe, Paula, Ludmila, todos passaram a ser palavras-chave, literalmente colocadas pela gente no bot. E a gente criou também um limite do que nós entendemos ser saudável, pelo menos pra esse momento do bot. Com qual o sentido de saudável? Ele é um embrião ainda. Ele tá começando. Não o bot do Milvus, a nossa base de conhecimento. Então a gente tá avaliando o quanto ela ainda tá boa. O quanto eu quero que o meu cliente insista pra conseguir resolver. Então hoje a gente define o número de duas tentativas. Se ele faz uma pergunta, a gente passou a, após a resposta, questionar ele, foi útil sim ou não? Talvez amanhã seja três, né? Depende, depende da assertividade, né? Com certeza. Ele evita. Como nós, existem céticos também, né? Como nós éramos. Sim. Ou seja, na percepção. Então, quando você atinge um potencial muito grande com o bot, que você sabe que ele resolve grande parte das demandas, você estica o uso do bot. E aí o que eu acho que vai acontecer, isso de esticar o uso do bot, que talvez nem seja necessário. Porque hoje, por exemplo, se vier dois nãos do cliente, não me ajudou nessa primeira vez, não me ajudou nessa segunda. Eu pergunto. Quer continuar falando? Quer abrir chamado? Quer falar com o atendente? Pra qual caminho você vai? E a ideia sim é aumentar isso, assim que capacitar o bot. A base de conhecimento, aliás. Mas eu acredito também, vai capacitando a base de conhecimento, você não caia nesses dois. Com certeza. Você resolva mais vezes, você tem um percentual positivo muito maior. E uma vez que um cliente tem uma experiência positiva, ele retorna pro bot. Retorna, né? Exato. Então, a experiência positiva, e eu acho que essa estratégia sua, de aplicar um ambiente menor, enquanto você não tem segurança, você não cria resistência. porque mesmo na falha, você identifica, para de novo, dá um passinho pra trás, você evita que toda a sua base tenha experiência ruim. Com certeza. Consequentemente, criando resistência. Eu acho um método bem inteligente mesmo de implementação. Porque na nossa cabeça aparece, nossa, isso aqui ficou sensacional. Quando você bota em uso, você fala, hum, isso aqui eu não enxerguei, faltou isso aqui. Na amostragem, é diferente, né? É, justamente. E vale ser sensato e olhar pro que você fez, né? Pô, eu fiz a minha base de conhecimento, eu acabei. Você fez tudo? Se responder que sim, certeza está errado. Você não fez tudo. Você nunca vai fazer tudo. Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Felipe, eu tenho mais algumas perguntas pra você sobre como foi esse processo de implementação nas áreas, né, que você está à frente. Mas antes, só queria também a ajuda de todos aqui, só pra gente formalizar certinho a diferença entre um chatbot e uma IA e um chatbot com o IA, porque eu também vejo que muitas vezes as coisas são ditas como se fossem a mesma coisa. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se vocês puderem ajudar a gente esclarecendo. É que chatbot e IA são duas tecnologias diferentes, tá? Então, o IA é uma inteligência artificial, você vai lá, você pode interagir com ela por meio dos sites Gemini, você fala com a do Google, daí você vai lá no GPT, você fala com o GPT, e aí vai. Hoje tem um monte, mas as maiores estão por trás, tá? Das menores ali. E, então, isso é uma tecnologia. Chatbot, ele não é recente, tá? Mas antes, ele era totalmente condicionado a um fluxo. Então, sabe, basicamente você tinha caixinhas que você ia construindo o seu fluxo e respostas e textos e ia condicionando ele num fluxo. Mais engessado. Mais engessado e assim, muito menos dinâmico, né? Total. Muito menos. E aí, o que acontece? Ia, mais chatbot, funde o benefício dos dois. Do fluxo customizado, entendeu? Ou seja, por aqui é obrigatória a passagem. Essas condicionais são obrigatórias. Com a flexibilidade daí, a inteligência dela. Entendeu? Então, no seu fluxo condicional, você pode chegar num ponto que você fala que ele interage com a Ia. Entendi. Você entendeu? E o que dá pra falar que é doído do bot sem a Ia, se é que existe essa palavra doído, é você ser obrigado a prever todo o comportamento do cliente pra conseguir entender ele. Por exemplo, se eu perguntar, Ivan, qual a cor do seu copo? Aí ele fala azul. Legal, não vai participar do podcast. Só que só entra vermelho, por exemplo. São fluxos pré-definidos com respostas exatas ou múltiplas respostas, mas sempre esperadas. Sim. Então, vai do exemplo que eu falei, qual palavra que ele vai colocar na primeira pergunta, às vezes, na hora de dar o nome dele que ele quer falar com alguém. Se eu tô num simples chatbot que não entende aquilo, eu teria que prever muito mais coisas. Entendi. Como uma ideia que eu acabei de ter agora, ao invés de prever as palavras, eu poderia estar perguntando pra Ia de dentro do Milvus se aquela pergunta quer dizer que ele está solicitando um atendimento. Entendi. Vai ficar muito melhor e amanhã eu coloco esse negócio pra funcionar. Vou patentear essa ideia. E aí, bem se falar disso, né? E aí, como foi o processo de implementação? Que eu vejo que você é um entusiasta aí, né? De tecnologia. Você gosta muito, né? Acredito de pesquisar, de mergulhar nisso. Foi você que implementou? Que parte você implementou? Você que configurou esses fluxos? O que você achou desse processo de configuração? Como que foi essa implantação? Qual foi o braçal, operacional pra se fazer? E quanto custou também, né? Eu sei que é muita pergunta, mas eu acho que muitos desses fatores é o que impede qualquer pessoa ou muitas empresas, né? Muitas áreas de implementar. Primeira pergunta, acho que pra qualquer um se fazer quando for fazer, isso é você quer? Vai te resolver? Não é tão custoso. E o benefício? Estamos falando de atendimento. É eterno. Você não pode despender algumas horas agora? Tem que repensar esse tipo de coisa. E não, Ivan, não fui eu que comecei. Como eu falei, eu praticamente fui convencido, fui ganho ali pelo bot, foi outro sócio do Bom Controle que criou ele e mostrou as conversas acontecendo em cima da base. E quando eu entrei, foi com esse olhar de atendimento ao cliente. Então, como que eu peguei o bot? Qual que é a dificuldade de configurar? Amigos e tudo mais. Eu peguei o bot porque ele já funcionava. Ele já perguntava quem era você, qual era a tua dúvida, respondia, ficava no fluxo e não lembro qual momento ou qual fluxo agora, ele ou finalizava ou abria um chamado ali ou ia pra atendente alguma coisa assim. Entraram as preocupações que eu comentei de será que ia atender o cliente? E a primeira versão que a gente fez, que também não foi a que tá rodando aí, como eu falei, a gente fez seis versões antes de colocar, a gente falou, dá pra gente saber se a gente respondeu ou não. Se o Ivan entrou no meu chat aqui e perguntou qual a caloria da banana, aí ela vai responder que não sabe responder por causa da base de conhecimento e eu vou falar, legal, não sei responder. Quer falar com o mano? Sabe? A gente já tinha feito o seguinte pra nos capacitar a evoluir o aprendizado dele num caso desse, e isso ainda tá rodando, toda vez que o bot mesmo entender que ele não conseguiu responder ou que ele não respondeu a pergunta, sai um recadinho bonitinho pro cliente e abre um chamado no próprio Milbos em uma mesa pra gente tratar o bot. Então a gente tem uma pendência de texto pra tratar. Maravilha. Que eu posso escolher tratar a caloria da banana ou não, mas tem uma pendência ali pra alguém passar por aquilo. E a gente achou que era verdade universal. Até que, aí a gente começou a colher a resposta de sim ou não do cliente, ver as palavras, a gente tá começando a fazer agora, vamos supor, no nosso universo de RP, entender que nem todo mundo coloca uma frase ali na pergunta. Quando você lê as respostas, tem todo tipo de coisa. Então, às vezes chega um cliente e a única coisa que ele fala é nota fiscal. Legal, eu tô cheio de conteúdo sobre nota fiscal, mas você quer emitir, você quer configurar, você quer saber se em barueria emite, você teve um erro, o que você quer? E o bot vai te dar a resposta, porque ele tem vários conteúdos de nota fiscal. Então a gente tá começando a criar critérios de avaliar internamente se aquela pergunta de fato é uma pergunta. primeira coisa. E dentro do próprio fluxo no Mills, pra avaliar se é uma pergunta e se não for, dá um recadinho pro cliente, do tipo, olha, parece que não é uma pergunta, você consegue me dar mais contexto? Legal. E aí viram... E por curiosidade, foi você que botou a mão na massa e configurou tudo isso? Os últimos 80% sim. Eu peguei ele funcionando, de fato, eu vi funcionando, como eu falei, eu fui convencido, mas eu que fiz muita coisa. Você que fez muita coisa. Pergunta se é fácil ou difícil? Jorré, era a minha próxima pergunta. Na sua opinião, o que é fácil ou difícil? Primeiro assim, seu conhecimento, Felipe, pra você, você julga... Primeiro, tem facilidade com tecnologia? Tenho. Tem. Você achou ele muito parecido com alguma coisa que você já tinha feito? Já. Por isso criou... Achei também. Então, criou uma familiaridade com o processo de configuração. Com o que ele é parecido? E vou ilustrar aqui pra alguém que nunca olhou a tela ou alguma coisa do tipo. Tem outros sistemas, e depois eu falo dos outros sistemas, eu ilustro, que tem fluxos de automação. Seja automação pra envio de e-mail, automação de regras, muito em funis de vendas comerciais e tudo mais. Tem vários sistemas com automação. E aí, ilustrando pra vocês essas automações e como é a configuração do Milvus, literalmente, são caixinhas. Qualquer um que já tenha feito um diagrama sabe que essa caixinha tem uma setinha pra cá e depois uma setinha pra baixo. Então, se não tem a setinha aqui na diagonal, é o sinal que ele não vai vir pra cá. Você vai literalmente clicando e arrastando. Tá? Literalmente. É bem intuitivo. ver os primeiros passos ali. Você não consultou material nenhum. Você simplesmente foi lá mexendo e... Nem no final. Eu consultei algumas pessoas ali pra tirar algumas dúvidas. Testei muito. E dá pra fazer sozinho. Tem material, mas dá pra fazer sozinho. Por que eu falo que dá pra fazer sozinho? Imagina o seguinte. E tomara que você que esteja ouvindo nunca tenha visto o chat do Milvus. Você tem alguns botões do lado direito. Pergunta, resposta, variável, falar com o atendente, abrir o chamado. Dá pra você imaginar que você vai começar do início, vai pedir uma pergunta, vai fazer a resposta e, de repente, vai abrir um chamado. Você vai arrastar as caixinhas. Só que o ouro não tá aí. O ouro tá aí em entender qual que é o fluxo que você quer entregar e como que o teu cliente se comporta, o que ele achar bom, o que ele achar ruim, pra aí sim você começar a manipular essas caixinhas. A retina, né? E vou falar, quando tá fácil, difícil, isso é gostoso. Faria isso o dia inteiro. Ficaria brincando com o chat o dia inteiro. Porque é legal que você testa ele ali na tela que você cria, você testa esses fluxos, menina. Então você dá um play ali e você começa a interagir com ele. Já é melhorar, que legal. Então você vê na hora o processo criativo, ou seja, você criando esse fluxo e na prática ele sendo usado. Na mesma tela, você não... Meu, sem burocracia não tinha dificuldade nenhuma. E pelo que eu entendi é 100% personalizado, né? Então a pessoa pode criar o fluxo que quiser, a cadência que quiser, com as respostas e ações a partir dela que quiser. E não sei se vocês notaram, mas o Felipe, um ponto fundamental, ele já terceirizou, que é o cérebro da IA. Ele criou o fluxo. Então vocês lembram que eu separei as duas caixinhas aí o que é chatbot, o que é IA? Ele criou o fluxo do chatbot. Então todas essas caixinhas, às vezes se arrastar, essas condicionais, veio da cabeça dele ali. Uma vez isso implementado, o que você está treinando ali é o cérebro só, que está condicionado dentro desse fluxo. Que quem está treinando isso é a pessoa que ele deixou responsável de ver a resposta, se ela foi satisfatória ou não, e se não foi, qual seria? Aí ele vai lá, cria um artigo, salva, automaticamente já faz parte da IA. Maravilha. Então o cérebro ali, Ivan, ele está muito associado, eu acredito, com a efetividade do bot, o quanto ele vai conseguir resolver a conversa ali. Quando que eu mexeria de novo no fluxo? Assim que me dá a oportunidade, porque eu adorei. Saindo daqui. Inclusive, deixei parado lá na minha tela, está até salvo já. Estou com saudade. Quando você quer mudar a experiência do cliente, quando você entende um comportamento diferente, ou na prática, o que acontece quando você tem uma nova ideia e quer testar, ou colocar aquele novo fluxo em prática. Eu acho que um ponto, inclusive a gente conversou um pouco antes disso, acho que o ponto que gerou mais complexidade são integrações, né Felipe? Ou seja, quando você vai jogar uma informação para fora do chatbot, né? Eu acho que é aí que demanda um pouco de skill mais técnico. Inclusive, ele recorreu ao nosso suporte técnico para isso, apoiou ele ali na tirada de dúvida desses pontos especificamente. Entendeu? Mas é claro, tem muito material na internet, né Felipe? Tem muita coisa ali que você... Vou dar exemplo então um pouco do que eu conheço e do que a gente usou, só para mostrar o que o suporte ajudou e o que talvez eu poderia ter conseguido fazer até sozinho ou não. O que eu queria? Pegar essas respostas do bot, inicialmente, e levar para uma planilha para poder ler as respostas mais fáceis, se ajudou sim ou não, tabulado, filtrar, entender assunto, que cliente mais chama, esse tipo de coisa. A gente usou uma integração, que foi uma integração com o Zapier, que ela é visual e mostrando como faz sentido o que foi feito no Milvus, ela também é desenhada por caixinhas e setinhos, literalmente. E onde eu precisei de ajuda foi entender como que em um ponto específico dentro do Milvus, eu escreveria de forma que o Zapier entendesse. Campo A, resposta. Campo B, resposta. Literalmente, foi entender onde eu coloco aspas, ponto e vírgula, alguma coisa assim para o Zapier entender. Legal. E, pessoal, quem não sabe o que é o Zapier, tá? Recomendo um vídeo que está dentro do nosso canal ali do Milvus, que é o nosso webinar, que fala muito do chatbot, fala dos canais de integração e fala... Desmistifica muito isso, tá? Mostra na prática sendo usado o nosso chatbot. É isso aí. Dicão, hein? Dicão, Ivan. Gostei. E aproveitando esse gancho, se você não sabe o que é Zapier, se você não conhece qualquer um dos termos que a gente está comentando aqui, ou se você quer agregar para essa conversa, você pode deixar seu comentário. Nosso time está à disposição para estar realmente interagindo, tirando dúvidas reais, agregando para você, porque é a proposta do atendimento 5 estrelas, não é mesmo? E eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que ela pode ser sensível nesse momento. Você acredita que o chatbot, ele supriu todas as suas necessidades de atendimento, mas estou falando assim, todas, ao ponto que você fala, Ludi, para mim é isso, para mim está mamão com açúcar. Eu vou ter que interromper, gente, na melhor parte da nossa entrevista por questões de tempo, logística, a gente vai continuar esse papo no próximo episódio, então, não perca, se inscreva aqui no canal, porque em breve vai ter um vídeo novo com a continuação, o Felipe vai dar muita dica legal para quem também está passando por esse processo de implementação, dica para ajudar os seus agentes, dica para ajudar gestores, então não perca a parte 2 desse papo. Obrigada, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.